Atena a bolsa, trago a piscina, tá a velha, tu vai roubar mil verdes, nessa caçada eu não vou Quando eu tô vai caçar, tá tudo, ó correio, até a gaiola e o cachorro caçado Atena a bolsa, trago a piscina, tá a velha, tu vai roubar mil verdes, nessa caçada eu não vou E meu pai dentro que é taipa, de gente é boa, não trabalha, vive à toa, é um caco sem ser de um dia E tô no dedo, estima reu e praza boa, só trabalha com a patroa, na fabricação de cria Não sai de cima e meta fazer mais rio, a depois tem de roubar mil, eu posto um churinho boiá Tão coisa linda, os bodezinhos do parente, mas quando ele tem que os dentes, meu compadre sai caçar E tu vai caçar, tá tudo, ó correio, cadê a gaiola e o cachorro caçado Atena a bolsa, trago a piscina, tá a velha, tu vai roubar mil verdes, nessa caçada eu não vou Maldito vai caçar, tá tudo, ó correio, cadê a gaiola e o cachorro caçado Atena a bolsa, trago a piscina, tá a velha, tu vai roubar mil verdes, nessa caçada eu não vou Eu outro dia, ventei de caçar junto, mas achei que o ardeiro é puto, presunto de caçador Por os crédito que orou, Virgem Sanja, Jesus Cretinho, e por pouco foram feneia, que o estranho não me pegou E o gente vem, meu parente é desgraçado, aí num carreirão desasado, o porquado não se matou Pois me atropica numa rama, a gomandioca caiu dentro da barroca e na bombagem se pegou Maldito vai caçar, tá tudo, ó correio, cadê a gaiola e o cachorro caçado Atena a bolsa, trago a piscina, tá a velha, tu vai roubar mil verdes, nessa caçada eu não vou